Eduarda Não atende o telefone, tá online, não responde eu aqui tão só Outra vez o desespero, arrebenta o meu peito Será que não vai ter dó? Será que vai ficar pior? Vai doer, eu sei que não sou capaz de esquecer o amor que você faz Se antes eu bebia, tô bebendo mais Vai doer, eu sei que não sou capaz de esquecer o amor que você faz Se antes eu bebia, tô bebendo mais Tá doendo demais Não atende o telefone, tá online, não responde eu aqui tão só Outra vez o desespero, arrebenta o meu peito Será que não vai ter dó? Será que vai ficar pior? Vai doer, eu sei que não sou capaz de esquecer o amor que você faz Se antes eu bebia, tô bebendo mais Vai doer, eu sei que não sou capaz de esquecer o amor Vai doer, eu sei que não sou capaz de esquecer o amor que você faz Se antes eu bebia, tô bebendo mais Tá doendo demais 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 Tá doendo demais